Os participantes do INSEJA 2019 já podem acessar o cartão de confirmação na internet. O documento está disponível na página do participante no Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. As provas serão aplicadas no dia 25 de agosto em 611 municípios. Jovens e adultos que não terminaram os estudos na idade adequada podem fazer o exame para obter a certificação de conclusão do ensino fundamental ou médio. Serão quatro provas objetivas, cada uma com 30 questões de múltipla escolha e uma redação. A nota máxima exigida para obtenção da proficiência é 100 pontos nas provas objetivas e de 5 pontos na redação.